Olá a todos, meu nome é Eduardo Jorge, eu sou um dos participantes do canal Engenharia Clínica Brasil, uma iniciativa organizada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pela Universidade Estadual do Paraíba, UEPB e pela Universidade Federal de Itajubá. Hoje nós vamos discutir um tema bastante relevante, que vem ganhando expressividade na área da engenharia clínica, que é a aquisição de equipamentos pela modalidade Turnkey. Todo engenheiro que trabalha no hospital e participa do processo de aquisição de equipamentos, principalmente os equipamentos de grande posto e de alta complexidade, encara constantemente o desafio sobre como adquirir esse tipo de equipamento e como proceder administrativamente durante a sua contratação, a sua instalação. É notório que em diversas iniciativas da aquisição desse tipo de equipamento nos últimos anos, vários problemas ocorreram, em virtude principalmente da complexidade da contratação e da complexidade inerente a essas tecnologias. É sabido que vários hospitais possuem ainda equipamentos de grande porte, que ficam encaixotados em corredores e, em alguns casos, até perdem do equipamento devido ao longo prazo necessário para se concluir as instalações e ter esse equipamento colocado em disponibilidade à população e também das dificuldades que se tem de modificações nas plantas dos hospitais. Esse tema é um tema bastante desafiador e a gente hoje vai conversar com alguns especialistas que participaram ativamente desse tipo de contratação e vão aqui hoje compartilhar as informações com vocês. Hoje, nessa discussão, nós temos a engenheira Fernanda Flaudana, que atuou como engenheira clínica há mais de 10 anos na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, professor Mestrado em Inovação e Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização em Engenharia Clínica pela Universidade de Brasília. É graduada em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia e atualmente desenvolve o seu trabalho no Instituto de Engenharia Clínica do Hospital Universitário de Juiz de Fora e ministra aulas para a turma de especialização em Engenharia Clínica. Fernanda? Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje com tantos colegas, que eu admiro tanto o trabalho. Eu tive a oportunidade de participar de aquisição de equipamentos da modalidade Tarniki para uma rede nacional de hospitais, então é muita satisfação que eu compartilho essa experiência com vocês. Atualmente eu estou trabalhando muito na área de pesquisa e também de modelagem de aquisição de equipamentos hospitalares. Temos também aqui o engenheiro Gustavo Vivas, que atua também na área de Engenharia Clínica há mais de 15 anos, onde já desenvolveu projetos de expansão, implantação e gestão de serviços de Engenharia Clínica no Rio de Janeiro, Maranhão e Espírito Santo. Gustavo é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo e possui mestrado em Engenharia Biomédica pela Unicamp. É especialista em Engenharia Clínica pelo Hospital Israelita Albert Einstein e atualmente desenvolveu trabalho na empresa brasileira de serviços hospitalares e é o chefe do setor de Engenharia Clínica do Hospital Universitário, Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, no Espírito Santo. Gustavo. Olá a todos. Agradeço também a oportunidade, o convite de estar participando desse bate-papo, dessa troca de experiências aí. Hoje eu tenho atuado muito fortemente com manutenção baseada em evidências, também com processos e tomadas de decisão para aquisições, substituições de equipamentos, incluindo os projetos Turnkey. Também faço parte de alguns projetos de ensino e pesquisa, em parceria com o Departamento de Engenharia Elétrica aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Eduardo, pela apresentação, por essa oportunidade. É uma satisfação estar com todos aqui e falando nesse canal aí de extrema relevância aí na área de Engenharia Clínica. Obrigado, Gustavo. Temos também aqui o engenheiro Rafael Gadeira, que é engenheiro clínico, com experiência multinacional e trabalha também em empresa pública, atuando no ramo de equipamentos médicos há mais de 10 anos. Ele é graduado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade Tecnológica de PN, na França. É especialista em engenharia clínica e em gerenciamento de projetos e em gerenciamento da manutenção e logística hospitalar. Também possui mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente desenvolve seu trabalho na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, como chefe do setor de Engenharia Clínica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei em João Pessoa, na Paraíba. Rafael. Olá a todos. É um prazer igualmente fazer parte desse grupo tão seleto. Agradeço bastante pelo convite. Tem pessoas aqui que admiro bastante e com certeza teremos uma boa discussão sobre esse tema tão relevante. Eu atuei um pouco numa empresa que fabricava os equipamentos e atuava como especialista de projetos na instalação desses equipamentos de grande porte. Vi a dificuldade de algumas instalações, principalmente no âmbito público. E hoje atuo do lado de cá, numa empresa pública. E agradeço mais uma vez o convite pela participação. E vamos para frente. Bom, aqui me ajudando nesse debate, nas discussões de hoje, está o meu colega aqui do canal da Engenharia Clínica Brasil, o Fernando Andrade, que é analista de sistemas, mestre de doutor em engenharia biomédica pelo Unicamp, e tem experiência profissional no planejamento e desenvolvimento de sistemas informatizados, avaliação de usabilidade e desenvolvimento de interfaces digitais. Bom, conforme a gente apresentou rapidamente, o Turnkey vem se consolidando como uma ferramenta importante para aquisição e instalação de equipamentos de alta complexidade nos serviços hospitalares. Algumas iniciativas vêm acontecendo desde o início dos anos 2000, inicialmente com o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, em seguida com o Ministério da Saúde na aquisição de equipamentos de aceleradores lineares, e mais recentemente, com a rede de hospitais da EBSER. hoje nós temos alguns engenheiros que têm experiência e vêm participando da implantação desse tipo de ferramenta no âmbito do setor público, e eles vão compartilhar com vocês a experiência em relação à preparação, implementação e execução dessa ferramenta. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o Turnkey? Como é que ele funciona? E para responder inicialmente essa pergunta, eu queria abrir a palavra para o engenheiro Gustavo Vivas. Bom, vamos lá. É importante contextualizar que o Turnkey é um projeto importado, vamos dizer assim. Essa terminologia a gente importou fora do Brasil, os primeiros projetos que nasceram nessa modalidade que se tem na literatura, nasceram aí nos Estados Unidos, no setor de petróleo e gás, e depois espalhou-se, pelo sucesso, espalhou-se rapidamente para o setor de construção civil, de empreendimentos, também nos Estados Unidos. E a terminologia, assim, da palavra, né, Turnkey, a gente pode entender como a entrega de chaves, né, você pegar um empreendimento e já entrar com ele pronto. Ou fazendo uma analogia com o automóvel, virar a chave, né, você chega numa concessionária, chega lá, pega o carro, vira a chave e vai andando, né, e seja, você não perde tempo com projetos, com atividades acessórias ali, para você iniciar a sua atividade de fim. Então, o Turnkey, ele se baseia basicamente nisso, num projeto e um trabalho, você contrata uma empresa a um preço fechado, a uma única empresa, uma empreiteira, né, uma contratada, e essa empresa, ela é a responsável por fazer todo o trabalho do início ao fim. O que seriam esses trabalhos? Os projetos de engenharia, todos os projetos ali necessários para a implantação do equipamento, né, os projetos básicos, executivos, aqueles projetos ali de instalações, civis, instalações elétricas, hidráulicas, enfim, todos os projetos necessitários para se instalar o equipamento. Então, essa empresa é responsável por essa etapa. A mesma empresa, ela fica responsável também pela aquisição e compra de todos os equipamentos, não só o equipamento principal que está sendo adquirido. Pegando como exemplo uma ressonância magnética, né, que é o tema que a gente vai tratar na área de mercado da saúde. Então, a empresa, ela não vai ser, não é responsável apenas por fornecer o equipamento ressonância magnética, mas sim todos os equipamentos complementares e acessórios e de infraestrutura que vão se fazer necessários ali para que a ressonância magnética, ela entre em operação. E a mesma empresa, ela é também responsável pela etapa de obra e construção, né, para se chegar a se fazer essa instalação. Então, é o tipo de projeto da Niki, que basicamente é essa, você fazer esse contrato a preço fechado e por uma empreitada global. E como muito bem o Eduardo disse, ganhou notoriedade no mercado da saúde, em 2015, principalmente, quando o Inca, né, ele venceu ali o prêmio de inovação do Enap, né, tornando mais público e mais notório aí essa modalidade, que já, certamente, né, vinha sendo feita em algumas outras instituições, mas acho que ganhou destaque com, realmente, o mérito aí do Inca nesse processo. Bom, Gustavo, a gente tem uma, tem alguma, tem uma mania na administração pública brasileira, de, às vezes, pegar uma ferramenta, uma iniciativa, e sair tentando replicar isso para tudo e qualquer modelo, sem muito critério, sem muita avaliação. Você acha que, na sua experiência, dá para se aplicar a metodologia de treino de equipe para toda e qualquer compra de equipamento médico, ou você avalia que isso tem um recorte específico, tem um cenário específico onde isso deve ser aplicado? Muito bom, Eduardo. Precisa ser avaliado, sim, com muito critério, muita cautela, mas, certamente, para todos aqueles equipamentos de grande porte, os equipamentos médicos de grande porte, a gente pode dizer que eu poderia arriscar que 100% deles são elegíveis para serem adquiridos nessa modalidade de treino de equipe. É só fazendo um parêntese aí para nivelar, né, o que seriam esses equipamentos de grande porte, aqueles equipamentos de dimensões e peso elevados, que demandam, né, uma grande área física e de adequação para a instalação dessas tecnologias, onde você tem uma logística de transporte, de montagem, de instalação bem pesada e aqueles equipamentos que são, depois de instalados, eles ficam fixos ali no estabelecimento de saúde enquanto esse equipamento estiver em uso, seja no hospital, enfim, naquele determinado estabelecimento. Então, para esses equipamentos de grande porte, sim, a gente, né, acompanhando aí os trabalhos, a experiência que a gente já tem tido, eles são todos, sim, elegíveis para serem adquiridos na modalidade tanrique, mas com algumas ressalvas que eu acho que a gente vai tratar muito bem delas aqui no decorrer do nosso bate-papo. Obrigado, Gustavo. Eu queria agora perguntar para o Rafael Gadeira. O Gadeira tem uma experiência singular, tanto no âmbito privado, de uma empresa transnacional, uma empresa importante do setor de equipamentos médicos, especialmente na área de imagem, tem experiência, uma bagagem muito interessante no acompanhamento e na instalação dessas tecnologias e nos últimos anos venho vivenciando a oportunidade de ser gestor público em hospitais públicos e eu queria saber do Rafael. Rafael, com base na sua experiência, na sua avaliação, quais seriam as vantagens reais e o benefício de se implementar uma tecnologia tanrique na contratação de equipamentos de alta complexidade de grande porte nos hospitais? Perfeito, Eduardo. Muito boa explanação do Gustavo. Vou pegar um gancho. de fato, a modalidade tanrique é uma modalidade inovadora, principalmente no âmbito público. O que é que eu conseguia ver quando estava na empresa que fornecia os equipamentos simplesmente na venda? Recaía sobre o cliente a elaboração dos projetos e execução da obra, toda a implementação de elétrica, de reforço estrutural, climatização e outras necessidades de infraestrutura, já que não se trata de uma infraestrutura ordinária, e sim pontos específicos que são singular também de cada fornecedor e de cada modelo de equipamento. Então, para cada modelo de equipamento, a gente tem uma necessidade diferente e isso dificulta a instalação desses equipamentos de grande porte. O público, ele tem uma dificuldade adicional porque você só conhece o modelo do equipamento só quando finaliza a licitação de compra. Então, temos no mercado algo em torno de cinco grandes empresas multinacionais que fornecem esses equipamentos. GE, Siemens, Philips, Toshiba, IMAX e cada uma tem suas necessidades. O Gustavo mencionou sobre a ressonância magnética. A ressonância magnética, para mim, é o equipamento mais complexo de se instalar em um hospital. É um equipamento que é um imã gigante e qualquer distorção eu gero interferência na imagem. Sem falar de todos os outros equipamentos acessórios. Quando a gente vai para um comparativo, isso falando assim, no meu sentimento quando eu via do lado da empresa que fornecia os equipamentos, quando se vendia o equipamento e o cliente era responsável pela obra, isso também no privado. Ele demorava pelo menos o dobro. isso no privado. No público, a gente via isso em 10 vezes a mais. Eu vou trazer aqui um comparativo só para vocês terem noção de um estudo que foi realizado na rede hospitalar que eu trabalho hoje. Bom, aqui temos um comparativo entre um modelo tradicional e a modalidade Tarniky. Tinha uma compra realizada pelo FNDE em 2011 de 22 tomógrafos, tomógrafos 64 canais e um Tarniky recente realizado por uma empresa de serviços hospitalares da aquisição de oito equipamentos. O que é que se observou? Observou-se que na modalidade tradicional os hospitais levaram algo em torno de 20 meses para realizar a instalação desses equipamentos. A gente está falando em algo próximo de dois anos para instalar um equipamento. E já na modalidade Tarniky, essa instalação, assim que o equipamento chegou, levou algo em torno de um mês e meio. A gente está falando de uma diferença de 19 meses. Isso dá um ano e sete meses. O valor da tabela SUS para um exame de tomografia hoje é algo em torno de R$ 106. Se realiza, em média, num hospital público, 25 exames. Hospitais com maior produtividade para esse equipamento chegam a realizar 80 exames dias. Mas, fazendo uma conta com apenas 25 exames e 20 dias úteis, desconsiderando o fim de semana, dá algo em torno de 10 mil exames por ano. E isso a gente tem um lucro cessante de pelo menos R$ 1 milhão por equipamento. Se a gente aplica esse R$ 1 milhão para as 22 máquinas, a gente está falando de um prejuízo para a administração pública de R$ 22 milhões. Então, esse é um pouco do comparativo. Isso, por si só, já justificaria a modalidade Tarniky, quando a gente vê para do ponto de vista da perspectiva de valores, mas a gente tem que considerar também os benefícios intangíveis. Quantos exames deixaram de ser realizados? Quantas pessoas deixaram de ser beneficiadas no sistema de saúde pública? Quantas doenças foram tardiamente diagnosticadas por falta de um equipamento de diagnóstico desse tipo? Então, esse é um pouco do comparativo entre a modalidade tradicional e a modalidade Tarniky. Eduardo? É bem interessante esse ponto, Gadelho. Eu queria complementar isso, que quando você faz uma análise mais profunda em relação a gasto e a despesa, se você considerar o paciente que estava internado no hospital, que tinha o equipamento encaixotado e não disponível, e esse paciente teve que fazer o exame, ele foi transportado para uma clínica com o centro e tinha o equipamento, fez o exame e retornou ao hospital. Então, adiciona-se a isso todo o custo de transporte desse paciente e o risco também de movimentação desse paciente, que pode ser um impacto importante. Tanto o Gustavo quanto o Gadelho falaram da questão das vantagens disso. Tem algum outro ponto adicional que vocês queriam reforçar em relação a essa metodologia da experiência de vocês? Bom, também nessa seara de custo a gente fala em tempo de internação. Hoje, os equipamentos são cruciais no diagnóstico dos médicos. Eu diria que 99% de alguns tipos de doença necessitam desse equipamento. Então, como você falou, Eduardo, o paciente precisa ir para um hospital fora do hospital que ele está internado e voltar. Então, isso dá mais alguns dias de internação. Hoje, o custo do leito é algo em torno de mil a dois mil reais dia por paciente. Então, cada dia desse é um custo adicional que a gente tem aí para o público ou no privado, quando a gente tem esse equipamento encaixotado por um longo período. eu complementaria além dessa questão dessa perspectiva social, eu acho que ela tem que ser colocada em conta, na conta, os custos intangíveis, o custo, o valor ali, para a família, para o paciente que deixa de ser beneficiado por aquela tecnologia, às vezes, ele até consegue, com todos esses riscos, ser beneficiado numa clínica ou num hospital parceiro, mas em determinado, às vezes, em alguma cidade ou estado do país, essa tecnologia, ela não está disponível tão próxima assim, e o paciente, ele realmente fica sem aquela assistência. Então, esse ainda, eu acho que é o pior caso. E só complementando como vantagens do projeto da Niki, eu diria a facilidade de fiscalização para quem está contratando. Você está lidando ali com uma única empresa. Então, a gente sabe das dificuldades da carência, seja no privado ou seja no público, principalmente, em muitas situações, de equipes especialistas para se acompanhar um processo e uma aquisição dessa magnitude. Então, você lidar com apenas uma empresa facilita muito o processo, além de ganhos de qualidade e simplificação que podem ser obtidos seguindo nessa metodologia, nesse regime de aquisição. Bom, nessa toada, eu queria fazer mais uma pergunta e complementar e também abrir oportunidade para a Fernanda fazer algum comentário. Vocês três trabalham em hospitais de grande porte, de grande impacto na região que vocês trabalham. Quando vocês observaram, no passado, a dinâmica nominal de contratação de um equipamento desse. Só para relembrar os nossos ouvintes, geralmente, vocês fazem o que? Você tem um recurso para comprar um equipamento de grande porte, se você é uma instituição pública ou uma instituição filantrópica que recebeu recursos públicos, você vai fazer um processo visitatório para comprar esse equipamento, esse equipamento chega, é entregue no hospital, se o hospital já tiver o recurso, ele começa juntamente com a empresa a preparar os projetos de adequação daquela infraestrutura, eventualmente, uma instituição pública vai licitar uma empresa que vai realizar esse serviço de engenharia e se tudo correr muito bem, tudo muito azeitado, essa coisa é mais ou menos oito meses, um ano, instalado. O que a experiência mostra, com os exemplos que já foram mencionados até o momento, é que isso não acontece. A gente sabe que compras públicas, principalmente aquelas que envolvem serviços de engenharia, a engenharia podem atrasar, o contrato pode ser abandonado, existe uma série de problemas que acontecem em decorrência disso, e eu queria saber de vocês, aí também abrindo espaço para a Fernanda, como é que os gestores dos hospitais percebem isso? Eles acham que isso tem impacto na dinâmica do hospital, não tem impacto, está sendo relevante, está sendo bem vista essa estratégia? Eu queria só dar um passo atrás e complementar um ponto que os meninos já explanaram super bem, o Rafael Eduardo e o Gustavo, é que a questão de algumas vantagens também, no ponto de vista processual, é um processo que embora exija mais um planejamento, ele tem um ganho processual muito grande em termos de contratação, enfim, de processo, no caso público, de licitação, e eu acho que no privado também, de estar negociando com os players que você vai contratar e tocar todo um contrato único, sem ter muitas pessoas, e tem também a própria questão do ponto de vista da tecnologia que você está comprando, uma tecnologia que você vai ganhar muito possivelmente, a tecnologia mais recente já vai conseguir instalar ela no curto espaço de tempo, diferente de dois anos de depreciação de um equipamento desse, que no mercado da saúde a gente sabe que evolui ano a ano, então eu entendo que tem esses dois pontos de vantagem. Do ponto de vista da gestão, eu vejo que é um processo muito novo e que, por exemplo, talvez no nível local a gente ainda tenha que vencer algumas barreiras do tradicionalismo das compras. Só que em locais que você tem uma gestão que ela é mais dinâmica, que ela é mais vanguardista, a gente entende que é um modelo sim muito bem visto e muito bem acolhido. E eu entendo que a tendência realmente para a compra de equipamentos de grande porte é o turnkey. Eu acho que a gente tem espaço até para falar de algumas evoluções do turnkey, mas é o turnkey. Bom, senhores, até agora vocês abordaram as vantagens, as percepções positivas em relação a esse método de compra, mas eu queria ver na perspectiva dos três quais são as desvantagens disso, quais são as dificuldades, principalmente as dificuldades e os entraves para se implementar um modelo desse. A Fernanda falou agora há pouco da questão da quebra da dinâmica dos modelos tradicionais de compra e isso, sob a ótica da administração pública, existe uma certa resistência, principalmente quando você tem uma estrutura consolidada, um modo desoperante consolidado e você fazer mudanças operacionais existe uma certa resistência, mas além dessa questão administrativa, quais são as desvantagens que vocês enxergam desse processo? Gadeira? Do meu ponto de vista como desvantagem, a parte administrativa ela é a mais gritante, com certeza, é um processo mais complexo que ainda não tem regulamentação específica para ela, então existe uma certa resistência, no caso, existe muito enquadramento do que é obra, do que é reforma, então quando a gente passa para adaptações, já existe o local e se passa para reforma, é um pouco mais fácil do ponto de vista administrativo, quando a gente trata de uma obra do zero, então já se enquadra em outra modalidade, ficaria um pouco mais difícil de fazer essa contratação integrada. Do ponto de vista de Duternick em si, como a Fernanda bem abordou, é uma modalidade nova, é algo inovador, até mesmo para as empresas aqui no Brasil, embora sejam multinacionais, a estrutura daqui do Brasil muitas vezes ainda não está preparada para essa modalidade Duternick. Isso a gente conseguiu observar claramente nas nossas contratações, em uma experiência com 19 equipamentos, duas empresas diferentes, o fornecedor chegou para a gente e falou assim, a gente precisou criar uma estrutura para atender vocês e hoje a gente está atendendo todos os outros clientes com essa estrutura que a gente criou na nossa empresa para o Duternick. Então, essa foi uma desvantagem, tá? O Duternick, ele levou um pouco mais de tempo para ser concluído, os projetos individuais, levou um pouco mais de tempo do que se esperava inicialmente, justamente porque o mercado ainda estava se moldando, a empresa também ainda estava amadurecendo com relação à fiscalização desse tipo de contratação. Então, isso foi uma desvantagem, mas hoje com o amadurecimento do mercado e até mesmo dos clientes com as lições aprendidas, acredito que vai se tornar até mais rápido do que a gente espera. Gustavo? Enxergando também nesse contexto das desvantagens, não como desvantagens, mas acho que desafios. Acho que o Cadê colocou muito bem esses desafios, esses obstáculos que precisam ser vencidos, eu acho que devagarzinho a gente está vencendo. O mercado, ele trata de fazer as coisas acontecerem da melhor forma. O próprio mercado, ele seleciona isso. e certamente com esses desafios vai fortalecer inclusive os próprios hospitais, os próprios estabelecimentos, porque para se fazer um planejamento e uma aquisição dessa, você precisa de uma equipe interna, especializada para fazer todo esse planejamento e desenhar esse projeto. De nada adianta você querer nascer um projeto turnkey se você não sabe nem por onde começar, só como é que você vai escrever um projeto básico desse. então você precisa de ter uma equipe. Então é o ponto de partida para superar um dos desafios, eu vejo a necessidade de equipes especializadas na ponta para que a gente consiga avançar e avançar e avançar cada vez mais rumo às melhores aquisições. Fernanda, como você enxerga esses desafios do processo? Eu acho que os pontos que foram abordados aqui são bem importantes, eu vou pegar um ganchinho na fala do Gustavo quando ele fala da equipe, é uma equipe multidisciplinar mesmo, é engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, e daí a gente entende, pelo menos assim, isso como um desafio, né Gustavo? Muito no sentido de a maioria dos estabelecimentos de saúde hoje no país não contam com esse tipo de equipe, que é essencial num projeto desse. não só a equipe técnica do ponto de vista de ter engenheiros, ter arquiteto, às vezes ter um físico médico, por exemplo, porque ele que vai fazer os comissionamentos, né, na hora de fazer os testes, principalmente de equipamento diagnóstico, mas também da equipe assistencial, de profissionais de assistência que entendam da tecnologia no sentido de uso do equipamento, para poder contribuir, por exemplo, com as especificações técnicas e com os testes de aceitabilidade desse equipamento. Um outro ponto também que acaba que é um desafio no Tarniqui, é que você já tem que ter uma previsão de budget maior do que só de uma compra do equipamento em si. Então, você já tem que colocar nos custos de uma contratação Tarniqui todos os recursos necessários para fazer as adequações físicas da sala. Muitas vezes a gente sabe que na etapa de planejamento de uma compra tradicional isso não é levado em conta e é um dos fatores também que leva nessa dilatação grande de tempo de orçamento, quem trabalha com orçamento principalmente público sabe que às vezes tem dificuldade de conseguir esse recurso no momento posterior então isso também é um dos fatores de demorar a gente conseguir instalar esse tipo de tecnologia então eu entendo que também é um desafio principalmente quando você vai começar uma instalação do zero que às vezes os custos da obra podem chegar a ser quase iguais aos custos do equipamento. Eu queria compartilhar um pouco da minha experiência no acompanhamento de dois projetos que corrobora com tudo isso que vocês falaram até agora mas também tem três pontos que eu queria destacar primeiro nessa última consideração da Fernanda é que na verdade na nossa cultura administrativa eu tenho que conseguir um orçamento para comprar um equipamento e nós esquecemos da logística operacional como um todo mas não adianta só comprar equipamento se eu não tiver o dinheiro para obra ou seja o meu projeto está capenga está incompleto ele não poderia ser executado eu não poderia comprar o equipamento se eu não tenho o dinheiro da obra o que nós temos que ter na verdade é pensar a estratégia de aquisição do equipamento como um todo não só o custo de comprar o equipamento mas o custo de adequar o local eventualmente o custo da logística de se movimentar esse equipamento dentro do hospital quando as estruturas são antigas são complexas você tem que guiçar o equipamento em locais complicados às vezes tudo isso tem que ser previsto no seu projeto outro ponto que vocês comentaram muito aqui em relação da questão de formação de recursos humanos a Fernanda lá no início falou da questão de formação de pessoas no âmbito administrativo operacional e isso é uma quebra da dinâmica administrativa muito importante que gera uma resistência mas também a gente tem uma quebra de paradigma na ótica das equipes técnicas que como o Gustavo falou levam para os projetos básicos que vão culminar nessas contratações a gente tem a cultura de segmentar coisas o máximo possível e isso às vezes dificulta a implementação do projeto do TerniQ eu vou dar dois exemplos para vocês o primeiro projeto do TerniQ que eu participei que foi a compra de aceleradores lineares nós tínhamos um grande paradigma no início das discussões e que primeiro só fazendo um parêntese aqui para vocês isso que o Gadeira falou aconteceu também como foi a primeira grande compra de grande volume foram 80 máquinas para comprar isso somente duas empresas fornecendo esse equipamento as discussões técnicas acerca do modelo se arrastaram por quase dois anos até a licitação acontecer e mesmo durante a licitação vários pedidos de esclarecimento e impugnações aconteceram que a gente teve que dar um freio de arrumação voltar a rediscutir uma nova audiência e aí retomar o processo licitatório mas quando você fala dessa mudança de paradigma técnico o que aconteceu por exemplo na radioterapia era o seguinte eu tinha em alguns casos o valor da estrutura num preço muito maior do que o valor dos equipamentos do projeto da instalação e aí a grande discussão era olha de acordo com os entendimentos jurídicos e os acordos que nós temos eu tenho que contratar uma empresa de equipamento para executar uma atividade cujo valor é muito mais significante do que o objeto que ela trabalha ou eu tenho que contratar empresas de engenharia que vão fazer a obra e eventualmente vão subcontratar o fornecimento de equipamentos isso é uma discussão que levou quatro ou cinco meses para ser feita o que se foi feito na questão da radioterapia principalmente como o Gadeira falou não tinha sido um consolidado um entendimento jurídico sólido acerca dessa modalidade foi o seguinte foi segmentar a contratação em duas etapas a primeira etapa a empresa vencedora fornecia o projeto básico executivo das adequações das obras que iam ser feitas apresentava isso o projeto corria todo o trâmite de aprovação nos obras competentes o projeto aprovado a empresa executava o projeto executava perdão executava o acompanhamento dessa obra e esse projeto era utilizado em uma segunda licitação da obra específica daquele local ou seja eu tinha um primeiro pacote comprado que envolvia projetos equipamentos e o serviço de acompanhamento das obras isso era feito pela empresa detentora da tecnologia do equipamento com os projetos prontos abria-se uma licitação para cada serviço de saúde para se contratar a obra e aí quando a obra era contratada a empresa que ia fornecer o equipamento supervisionava a execução da obra quando a obra estava ok a empresa trazia o equipamento e instalava o equipamento no local os problemas disso os atrasos aconteceram principalmente em virtude do que? as empresas que ganhavam as obras eram empresas pequenas faziam a parte digamos mais simples mais básica da parte civil da construção e na hora de fornecer os equipamentos de utilidade eles não tinham fôlego financeiro para fornecer as utilidades para a instalação e isso implicava em relicitar em recontratar e selecionar outras empresas e nesse caso isso foi um ponto importante que impactou em algumas obras do dar terapia esse grande outro ponto também que é o meu último ponto é a cultura que nós temos nos hospitais em relação a continuidade de projetos eu observei isso nos dois projetos que eu acompanhei tanto na aceleradora linear quanto também na questão dos equipamentos de imagem você cada hospital quer que a solução de engenharia de obra ou de adequação de serviço se molde ao seu ambiente ao seu hospital isso quando você começa a fazer uma aquisição de grande porte com uma gama muito grande de hospitais começa a virar um complicador da minha avaliação hoje de ambos os projetos eu trabalharia mais uma solução uma lógica de uma solução padronizada no hospital os meus colegas arquitetos que me desculpem não gostam muito disso mas a solução padronizada pode dar uma dinâmica muito mais objetiva e muito mais e muito mais e muito mais eficiente ao processo como um todo quando você começa a ter que elaborar projetos específicos ou acompanhando harmonizações de prédios etc você começa a colocar outros fatores de risco e outros fatores de atraso na execução desse projeto e também você começa a incrementar o valor do projeto você quando tem vários hospitais ou vários serviços onde você quer implementar soluções que estão aqui da minha avaliação hoje fazendo um retrospecto o processo teria sido muito mais eficiente se nós tivéssemos soluções padronizadas olha eu preciso de um terreno de três ou quatro avaliações três ou quatro características e a solução para esse terreno é desse tipo daí duas ou três opções dependendo de condições climáticas regionais localização você dá uma uma cesta de opções limitada tem alguma limitação alguma opção em relação a isso mas se você quiser ficar discutindo caso a caso conceitos de engenharia e soluções tipo de luminária tipo de cabo e tipo de você pode atrasar bastante o seu programa isso é um fato real Eduardo só para ver se eu entendi então seria uniformizar alguns projetos de acordo com algumas características então criaria vários grupos clusters onde você estaria dando aquelas opções limitadas para aquele projeto de implantação isso pensando que você vai aplicar para vários centros de uma única vez você imagina Fernando você ter aí como na radioterapia 80 hospitais e tivemos casos 80 hospitais você se discutia se uma solução de engenharia para a implantação daquela solução de radioterapia ali aquilo era aprovado era licitado e no meio do caminho se mudava a gestão do hospital que não concordava a atual gestão não concordava com a ocupação de uma determinada área de estacionamento do hospital e isso tem que eventualmente voltar e modificar o projeto um projeto de radioterapia no âmbito do escopo do projeto que foi feito com todo o comprometimento e engajamento dos órgãos responsáveis pela aprovação a aprovação levava cerca de seis meses para ser aprovada você vê que em alguns projetos e equipamentos de grande porte você envolve órgãos como vigilância sanitária municipal estadual você envolve o corpo de bombeiro você envolve no caso da radioterapia a SENEM a Comissão Nacional de Energia do Cuiar então tem uma série de órgãos que avaliam isso aí então se essa coisa não tiver alinhada entre os órgãos que por exemplo a vigilância sanitária pode requerer uma modificação que impacta nas resoluções da SENEM então essa coisa tem que ser conversada tem que ser harmonizada então você tem todo um esforço de articular órgãos reguladores nesse processo conseguir a aprovação dos projetos e depois que o projeto está licitado você tem que voltar e fazer novas modificações do projeto a gente está falando de um prazo de mais ou menos um ano e meio então aquele ganho de eficiência que o modelo o TNQ pode trazer se não tiver cuidado pode se perder um novo tipo de burocracia justamente em virtude do modelo e da cultura de implementação desse tipo de solução dos hospitais é isso mesmo Eduardo acho que é só é endossar aquilo que a gente comentou antes que a fase de planejamento ela para esse tipo de essa modalidade de aquisição ela é primordial então assim é a principal etapa e pecar nessa fase de planejamento às vezes é realmente você colocar em risco não colocar em risco você colocar deixar em dúvida o sucesso da metodologia do medo de aquisição por um planejamento mal feito mal executado e aí o cuidado que a gente precisa ter é como que isso vai chegar às vezes no autogestor da saúde para ele não achar que a aquisição deu errada porque foi escolhido a metodologia de compra errada porque ele enfim muitos deles ainda tem esse pensamento mais conservador e desconhece essas essas novas novas modalidades novas entre aços né porque já é bem isso já já se faz há muito tempo em outro setor setor elétrico enfim mas na área da saúde a gente está sempre atrás né parece que infelizmente né eu sempre brinco infelizmente parece que a gente na saúde sempre chega atrás das soluções das inovações e que outras indústrias já estão aí há 20 anos na nossa frente então é realmente ter esse cuidado de não pecar e deixar né enfim perder uma uma bela forma de aquisição por um planejamento mal executado ou uma equipe despreparada para se montar esse tipo de projeto é eu acho que é isso eu acho que primeira coisa é é uma conversa muito objetiva com os tomadores de decisão do processo tá e deixar claro que você não vai conseguir manter uma dinâmica objetiva de entrega de uma solução funcional se a cada etapa do processo você tiver que atender requisitos e peculiaridades ou demandas específicas não por uma questão técnica de engenharia né mas por uma questão de gosto né eu gosto mais dessa cor eu gosto mais desse layout você começa a entrar muito uma questão subjetiva e se não for decidida de forma pragmática você pode perder os eventuais ganhos nos prazos de implementação das soluções eu queria perguntar uma coisa para o Gadelha né em relação ao processo como um todo Gadelha quais são as macroetapas que seria digamos consideradas como boas práticas para a gente ter durante a elaboração e implantação do modelo do Turnkey assim eu penso que primeiro a gente precisa identificar a necessidade tá avaliar bem se como a gente discutiu né quais são aqueles equipamentos elegíveis para Turnkey existem equipamentos plug and play que não necessariamente precisaria ter uma empresa para fazer toda a parte de adequação então assim como macroetapa primeira fazer a identificação da demanda segundo fazer a avaliação dessa demanda seguindo até os modos que você propôs criando uma forma padronizada de se analisar como é que eu diria a oferta né desses desses equipamentos para esses hospitais eu estou pensando como rede aquela rede que está identificando a demanda para aquisição né de diferentes hospitais trazer o que a Fernanda colocou né trazer uma equipe multidisciplinar com expertise na parte de engenharia civil mecânica elétrica e engenharia clínica também que eu diria que é o ator talvez não o principal mas aquele que coordena todas as outras áreas e capta as necessidades do médico que capta as necessidades da infraestrutura e consegue traduzir isso tudo para um projeto que é o que o o Gustavo colocou em seguida trazer também o mercado para discutir o que está sendo pensado como solução para aquela aquisição o mercado ela é parte disso né o mercado precisa se adequar de nada de antes fazer o melhor texto do mundo se o mercado não tiver interessado em participar então só vai perder tempo então a gente tem que fazer uma consulta pública isso pensando no âmbito público né Tanequi no âmbito público fazer uma consulta pública trazer o mercado para conversar e moldar também as as necessidades do mercado aquele projeto e também ter recurso né a gente quando fala em obra muitas vezes a gente trata de de recurso de custeio para o equipamento capital então isso gera uma dificuldade adicional quando a gente fala no âmbito público e depois de concluída toda toda a parte de contratação né dessa essa modalidade essa contratação integrada se é de fato começar e executar a obra numa experiência que eu tive né praticamente quando eu entrei no meio do processo a contratação já estava já estava realizada ordem de serviço emitida e o grande desafio foi executar esses projetos então quando foi para a prática a gente verificou algumas dificuldades adicionais que talvez seria impossível de prever antes mas também com a falta de experiência né da rede daquele hospital até mesmo do mercado a gente teve uma como é que eu diria um pouco de atraso no Tarniquí no que se havia pensado anteriormente assim comparado a uma modalidade tradicional teve aí um ganho de 19 meses né mas ainda foi um pouco acima do que havia se planejado que seria uma instalação em muito menos tempo então assim essa fase final de execução do projeto também é uma macroetapa muito importante que precisa ser ser bem realizada toda essa complexidade de engenharia quando você faz uma contratação da forma convencional é todo o risco relacionado a essa operação vai recair no seu colo né quando você licitar uma empresa de engenharia qualquer pelo valor dessas obras a sua empresa local sem qualquer experiência na prévia na instalação desse equipamento ou sem qualquer qualificação treinamento por fornecedores desse tipo de equipamento todo o problema relacionado a essas eventuais relacionados a essas obras como você bem demonstrou e o risco administrativo recai todo em cima do hospital né então quando você faz a contratação integrada onde o responsável pelo fornecimento do equipamento é o responsável pelo elaborador do projeto intervenção de engenharia e acompanhamento das opções das obras você minimiza sobremaneiro o impacto disso na administração outro ponto também é o seguinte né você não vai ter o equipamento encaixotado no hospital num pátio qualquer aguardando um dia aquilo ser resolvido de alguma forma né todo o risco administrativo de eventualmente transportar equipamento armazenar esse equipamento eventualmente fazer algum update vai recair por cima do fornecedor no modelo do Terniq lembrando que a garantia só vai ser iniciada a partir do momento da instalação do equipamento diferentemente do que acontece no modo tradicional mas ainda pegando um pouco desse gancho no contexto de priorização eu queria ouvir do Gustavo assim quais seriam as considerações que a gente tem em relação a métricas critérios e avaliação e uma coisa importante que eu acho que a gente tem que avaliar né a gente está falando de equipamentos cujo investimento é bastante significativo e às vezes a gente tem que tomar cuidado com um negócio chamado end of life né como é que a gente teve a abordar isso no projeto do Terniq é exatamente isso Eduardo esse é um ponto que tem que ser muito bem observado pela instituição ali clínica hospital ao se definir né você vai comprar um equipamento ou comprar ou substituir vai se realizar o investimento de capital aí para um tipo de equipamento desse de cano de corte de imagem de diagnóstico é diferentemente de outros equipamentos médicos de porte menor onde pode observar né alguns outros critérios que definem ali a substituição renovação e aquisição de equipamento o curso de manutenção você ter tecnologias padronizadas dentro do seu hospital equipamentos com altos índices de falhas que são parâmetros muitas vezes levados em consideração ao se realizar a substituição desses equipamentos mas para esses equipamentos elegíveis aí para um projeto aqui eu vejo basicamente dois fatores dois critérios que devem ser decisivos aí nessa tomada de decisão que é você se for um processo de renovação tecnológica observar a obsolescência da tecnologia que você já tem instalado para saber até que ponto que aquele equipamento que você já tem instalado aquela tecnologia está ultrapassada ou não para se essa substituição que for feita vai te beneficiar de alguma forma em aumento de faturamento em produção de exames e a questão do end of life acho que isso precisa recair também para a engenharia clínica a partir do momento que você compra o equipamento geralmente você tem ali uma garantia do fornecedor do fabricante de sete anos às vezes dez anos então o engenheiro a engenharia clínica que estiver à frente ela tem que estar atenta a isso e a partir do momento que esses tempos forem atingidos cabe a engenharia clínica acho que é necessário que a engenharia clínica se aproprie disso e fique fazendo esse acompanhamento de mercado porque como foi muito bem apresentado fazer uma substituição de um equipamento desse não é trivial e muitas vezes um ano às vezes o fabricante se você não correr atrás e não souber não estiver acompanhando o mercado você vai receber uma cartinha do fabricante que vai falar assim daqui a um ano essa sua ressonância eu já não vou mais prestar serviço ela vai estar descontinuada e para um equipamento desse nível um ano é muito pouco para se fazer todo esse projeto seja a parte administrativa que ela é muito tem um grau de peso muito grande e toda essa parte técnica e operacional também então eu vejo assim se for trabalhar com esse end of life eu não vejo assim a gente precisaria de pelo menos dois anos contar com com essa essa presteza dos fabricantes e pelo menos ter essa informação dos fabricantes de dois anos esse é o ponto de vista que eu vejo assim do fabricante nos fornecer informação e o outro a cautela e o cuidado da própria engenharia clínica está também buscando essa informação e não deixar isso só a cargo do fabricante e a gente acabar às vezes sendo pego de surpresa com uma cartinha de end of life para daqui nove meses doze meses e aí enfim é toda uma dificuldade operacional para depois fazer essa substituição tecnológica excelente Gustavo eu queria ouvir um pouco da Fernanda agora a Fernanda acompanhou e gerenciou a operação de um grande processo de aquisição nessa modalidade da NQI e aí eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência nessa dinâmica organizacional da operação dessa contratação o que você tem de dica para deixar para o pessoal que acompanha esse canal excelente pergunta Eduardo porque eu acho importante a gente falar assim qual foi o caminho das pedras que às vezes a gente seguiu principalmente nos processos que a gente não tem um histórico muito consistente para você poder seguir de algum lugar porque de novo esse processo ele é um processo que está mais consolidado mas quando eu tive a oportunidade de participar de uma aquisição até de grande porte a gente comprou 18 equipamentos então foi uma aquisição de nível a nível Brasil e a gente não tinha muitas referências então o primeiro ponto importante que eu entendo é a pesquisa ampla de mercado é você entender muito bem quem são os fornecedores daquela tecnologia que você está disposta a adquirir para a sua instituição então tem que identificar os fornecedores ah eu não sei quem são vai no site da Anvisa lá a gente consegue ter né todos os registros ativos de equipamento aí como o Rafael até falou na hora que ele estava falando da hemodinâmica eu lembrei do coronariangiógrafo que muitas vezes tem termos que a gente nem imagina mas faz uma busca ampla porque não tem um padrão ainda de nome de terminologia médica dentro da Anvisa mas acho que é uma boa referência para você conhecer quem são os fornecedores daquele mercado perguntar para o próprio mercado quem são os players que estão inseridos nele principalmente em compras públicas a gente sabe que a gente precisa garantir uma ampla concorrência então é importante ter essa conversa vencida essa etapa de identificação de fornecedor é algo que assim é essencial é conversar com o mercado o Rafael colocou muito bem quando ele quando ele falou que às vezes a gente tem uma ideia do que a gente quer mas muitas vezes o mercado não está preparado ou não quer oferecer aquilo que a gente quer para a gente então a gente tem que saber o que o mercado tem a oferecer e a maneira de fazer aquilo que o mercado tem para oferecer casar com a nossa necessidade e de novo é importante o ponto de vista da necessidade e não do que eu quero institucional isso eu estou falando obviamente num estabelecimento público porque talvez no estabelecimento privado a gente tenha uma outra dinâmica porque muitas das vezes uma tecnologia de alta ponta vanguardista ela é um marketing positivo para a instituição então eu não estou entrando nessa seara estou falando do ponto de vista da necessidade assistencial da tecnologia que você quer então envolver a área assistencial nesse processo inicial desde o processo inicial da concepção é outro ponto que eu entendo que é fundamental também e principalmente não é qualquer pessoa de uma área assistencial é a pessoa que vai usar o equipamento que tem conhecimento maior das bagagens enfim né do pacote de software adequado que é um dos pontos que encarece a compra de uma tecnologia é quais softwares eu quero não dá para você colocar tudo que você quer mas ao mesmo tempo numa compra de equipamento você tem uma vantagem de quando ele vem mais completo do ponto de vista de software você consegue baratear a aquisição dele você não tem que incorporar nada depois então tem que ser alguém que entenda do uso dessa tecnologia feita essa rodada inicial eu entendo que é você solicitar os descritivos e fazer uma comparação mesmo técnica dos pontos que são cruciais para a tecnologia tem alguns pontos que são estritamente técnicos que eu entendo que cabe ao setor de engenharia clínica sim definir junto com os engenheiros de infraestrutura quais são esses requisitos técnicos e tem alguns requisitos de uso do equipamento e daí entra a equipe assistencial vou reforçar de novo a questão do pacote de software não tem como a gente definir o que vai ter em termos de software para uma tecnologia dessa feita essa planilha de comparação que eu falo planilha porque literalmente a gente faz uma planilha de comparação de requisitos de todos os equipamentos que a gente tem que entende que são adequados para a gente estar trazendo para a nossa instituição a gente vai para a validação desses descritivos por mais que a gente faça esse quebra monte esse quebra cabeça é interessante a gente voltar com esse descritivo para o mercado para o mercado ver se aquilo realmente o que a gente conseguiu captar dele é o que ele tem para oferecer então nesse momento a gente faz essa validação muitas vezes já na metapa de orçamentação real do que a gente quer uma orçamentação não cotação porque uma coisa é a gente fazer um orçamento do que a gente quer comprar outra coisa é a gente realmente já ter aquele descritivo mais apurado mais refinado e fazer uma proposta de cotação com os fornecedores normalmente é nessa hora que eles fazem algum tipo de pedido de ajuste então é um momento que eu entendo que é importante também antes de iniciar um processo propriamente dito de compra no nosso caso processo de licitação e no caso de instituições privadas é um processo próprio um pouquinho diferente à pegada então eu entendo que é um outro momento importante de validação dessas especificações e daí a gente parte para a elaboração do documento mesmo que vai formalizar isso tudo que a gente precisa quais são os pontos chaves desse documento eu trouxe alguns que são pontos que a gente tem que pensar antes de rodar qualquer processo e negociação mais formal com o mercado que são pontos que impactam diretamente em custos e algumas peculiaridades de serviço por exemplo garantia de equipamento eu quero uma garantia estendida eu quero uma garantia convencional isso influencia no meu preço treinamento da minha equipe assistencial é padrão para todos esses equipamentos eu ter um treinamento de equipe assistencial então isso tem que estar lá escrito no meu documento de formalização desse tipo de compra eu vou querer também treinar a minha equipe de engenharia clínica então é um outro ponto que aqui eu faço um adendo que foi uma assim uma discussão grande com o mercado mas a gente já vê uma maior flexibilização desse ponto específico a importância de treinar engenheiros clínicos de maneira nenhuma para fazer intervenções mais complexas no equipamento mas para fazer aquelas intervenções que 80% das vezes a gente sabe que resolve o problema do usuário então eu vou querer ter isso incorporado mas não é para qualquer um é para quem tem equipe técnica dentro da instituição então é um assim eu estou falando de alguns passos que são importantes mas de acordo com a instituição esses passos tem que ser adaptados é previsão de fornecimento de peças porque a não sei se foi o Gustavo o Rafael o próprio Eduardo que colocaram aqui a questão do horizonte de vida de uma tecnologia dentro do hospital normalmente é 7 anos mas a gente sabe que pode chegar a 10 e muitas vezes 10 anos para equipamento desse dependendo das condições de manutenção ainda pode ser pouco tempo a gente não tem um padrão muito bem uma data um marco muito bem estabelecido de qual que é a vida útil de um equipamento desse uma vida útil real se a gente vai olhar para fora a cada 5 anos os países mais desenvolvidos trocam a gente aqui não faz isso no Brasil normalmente a gente usa tecnologia até o fabricante mandar uma carta de end of life para a gente então como é que é essa questão dos fornecimentos de peça prazo de fornecimento de peça prazo de se você está pensando em garantia prazo em que o fabricante tem que comparecer no fornecedor no caso a sua instituição para poder estar fazendo as manutenções preventivas corretivas e também questões de tecno-vigilância que às vezes tem alguns chamados que é importante você prever que o fornecedor ele tem que te avisar quando tiver algum tipo de problema de tecno-vigilância nesse tipo de equipamento é condições de entrega condições de recebimento e no recebimento eu faço um apontamento que é a participação de novo da equipe usuária dessa tecnologia a gente engenharia clínica recebe o equipamento do ponto de vista técnico se ele está funcionando adequadamente se ele está entregando aquilo do ponto de vista técnico que ele foi especificado para entregar só que quem vai falar do ponto de vista às vezes de software ou de usabilidade do equipamento é equipe assistencial então é importante nesse recebimento a gente ter a participação da equipe assistencial e se você tiver por exemplo se tiver um físico médico na instituição trazer esse físico médico principalmente para equipamentos de radiação ionizante e não ionizante para que ele dê também o seu laudo o seu parecer sobre a parte de qualificação e calibração desses equipamentos tá por fim algumas coisas interessantes é você vai comprar a gente vai comprar equipamentos complementares normalmente em soluções tarniquia a gente pensa em tudo então a gente compra por exemplo uma bomba de infusão uma bomba injetora na realidade uma bomba injetora de contraste para a gente poder já pensar no serviço na dinâmica de um serviço em si e não só no equipamento mais complexo então trazer os equipamentos complementares para dentro dessa contratação desse instrumento trazer a questão dos manuais técnicos que de novo às vezes a gente vai treinar a equipe de engenharia ok mas eu preciso dos manuais técnicos dos manuais de serviço às vezes para fazer algum tipo de intervenção então esse é um ponto delicado às vezes nesse tipo de contratação mas que dependendo vale a pena você detalhar ele e trazer para dentro do seu instrumento e também as atualizações do sistema normalmente a gente prevê principalmente ali no prazo de garantia que toda atualização que os equipamentos tem que ter que normalmente o fabricante ou fornecedor ele tem para o equipamento que ele traga isso para a nossa instituição também de maneira que a gente tenha sempre por exemplo os pacotes de software atualizados que a gente não precise ficar às vezes demandando ou pagando por esse tipo de serviço num outro momento tem uma questão específica do setor público que é bastante importante a participação do engenheiro clínico no processo no momento em que está tendo o pregão tem um momento anterior ali que você está às vezes respondendo um pedido de impugnação um pedido de esclarecimento então esse momento é importante e daí as especificações estarem muito bem alinhadas com as expectativas e com o que o mercado tem para oferecer você tem que saber ali o que você colocou cada coisa na sua especificação então é um momento em que a gente participa ativamente num processo de compra pública desse por exemplo um pouquinho antes do edital da sessão na realidade do pregão e também um pouquinho depois quando a gente vai fazer a validação e a homologação daquele licitante que se logrou o mais bem classificado nesse processo então a gente tem todo um trabalho de olhar todos os manuais e daí fica uma dica na hora de pedir são manuais enormes 400, 500 páginas então pede para ter essa indicação fornecedora onde é que eu acho esse requisito no seu manual e às vezes não vai estar no manual você tem que pedir um data sheet ou algum outro documento mas eles têm normalmente condições de comprovar tudo que o equipamento tem tudo que você pediu e que o equipamento tem de alguma forma então eu acho que são esses os pontos que eu entendo que são pontos importantes e fundamentais de terem atenção são pontos mínimos no processo mas de novo a depender da instituição alguns cabem e outros não fica a critério de cada instituição não é uma solução pronta forminha de bolo que você só replica a gente precisa sempre adaptar a realidade do estabelecimento enfim que está fazendo esse tipo de processo obrigado Fernanda até agora a gente discutiu uma série de cenários em relação a essa metodologia de contratação falamos de vantagens e desvantagens o porquê dessa contratação o Gadeira colocou aqui uma explanação bastante interessante bastante dispositiva sobre os problemas relacionados à preparação da infraestrutura para o recebimento desses equipamentos tanto a Fernanda quanto o Gustavo falaram também da necessidade de se ter uma equipe técnica qualificada para conduzir esses processos esses projetos não só no âmbito administrativo mas nas equipes de engenharia também tem que estar formatadas e adequadas para acompanhar a execução desse projeto falamos também aqui de percepções de desvantagens em relação a isso e digamos grandes desafios relacionados a esse tipo de contratação o que eu acho que a gente pode chegar com uma conclusão até agora é que mesmo ainda com esses passos iniciais que o TANIC vem dando na área da saúde no setor saúde a gente pode ter algumas vantagens já muito claras e muito objetivas a primeira delas é a gente não ter equipamentos encaixotados nos corredores do serviço de saúde ficando obsoletos ou até mesmo sendo utilizados antes mesmo da instalação a gente consegue também verificar que com essa metodologia mesmo ainda com algumas dificuldades nos experimentos e nos projetos já realizados que sofreram alguns atrasos mas mesmo assim a gente consegue verificar ganhos concretos principalmente na questão do risco administrativo em cima do serviço de saúde por fato de contratar o equipamento sem o devido planejamento e às vezes sem ter todo o recurso necessário para garantir a instalação e a operação desse equipamento num prazo digamos adequado eu queria agora abrir aqui para as considerações finais estamos fechando aqui o bloco 2 dessa discussão essa discussão nós dividimos ela em dois blocos estamos fechando aqui agora o bloco 2 e eu queria fazer aqui as considerações finais dos nossos participantes Fernanda por favor bem novamente agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse canal e de estar aqui nessa mesa com pessoas que eu admiro demais o trabalho que eu tenho assim a sorte de estar trabalhando junto comigo eu acho que é importante foi assim um debate uma mesa bastante que contribuiu bastante com alguns detalhes que a gente não encontra em livre isso que eu acho que é importante é trazer para cá casos práticos que a gente vê na realidade o que que eu vislumbro assim com a questão do Tarniqui em si talvez a gente consiga pensar em outras formas de usar o Tarniqui que não seja só na modalidade convencional de compra pública a gente tem alguns outros exemplos talvez o Tarniqui possa se adequar numa parceria público-privada na própria questão de locação às vezes quando os recursos de capital eles estão mais escassos às vezes pensar numa modalidade mas numa outra forma de contratação então a gente tem outras possibilidades também que a gente consegue estar aplicando o Tarniqui com sucesso então o que eu consigo contribuir mais um pouquinho é no sentido às vezes de a gente conseguir ampliar um pouquinho o leque dentro do próprio Tarniqui e pensar em outras formas de trazer isso para a instituição porque muitas vezes o orçamento é um desafio real não adianta a gente querer estar trazendo equipamento porque se a gente comprar só o equipamento a gente não consegue fazer com que ele funcione atingir a finalidade dele que ele está disponível para a população então a gente tem que pensar no todo então era isso que eu queria falar obrigado Eduardo e parabéns pela condução Gustavo por favor só intervenções sinais mais uma vez agradeço também a oportunidade uma satisfação enfim enorme de estar nessa mesa nessa conversa com essa turma altamente gabaritada um ponto que eu destacaria também com relação ao Tarniqui é muito comum na verdade é na verdade a modalidade das compras públicas mais usual a compra pelo menor preço e o menor preço de aquisição então só se leva em consideração o preço de compra o preço de venda de uma tecnologia de um equipamento e é importante a gente na engenharia clínica a gente vem discutindo isso cada vez mais se pensar não só na fazendo a analogia que é muito conhecida a pontinha do iceberg não considerar somente a aquisição o preço de aquisição do equipamento mas se considerar todos os custos que esse equipamento ele vai gerar ao longo de sua vida útil de 7, 10 às vezes até 20 anos então eu vejo também o Tarniqui como um passo a mais nesse caminho porque a gente está considerando não só agora apenas o preço de aquisição mas também a gente já está incorporando nisso o preço de instalação e muitas vezes até o de substituição que é o final ali da vida útil do equipamento ficando de fora por enquanto somente o custo operacional e de manutenção dessa tecnologia mas eu já vejo o Tarniqui num passo a mais para se considerar o custo total de propriedade na aquisição ou pelo menos uma fração dele que é bastante significativa não só a parte de aquisição mas aqueles custos de instalação que para esses equipamentos de grande porte tem um valor bastante significativo acho que eu deveria contribuir com isso daí mais uma vez agradeço a oportunidade e o convite a todos Cadeira suas considerações também agradecer pessoal quando me convidaram para participar dessa mesa aqui com excelentes profissionais falei que sou muito tímido para essas coisas eu fico sempre nos bastidores ali não gosto de estar muito em foco mas foi um aprendizado hoje foi um desafio também de estar trazendo um pouco aí das nossas experiências agradeço agradeço todos vocês agradeço Eduardo pela condição Fernando também Fernanda Gustavo de fato foi muito enriquecedor todo esse conhecimento colocado aqui sobre ainda fazendo um fechamento sobre o Terniqui pegando também o gancho do que foi dito pelo Fernando e pelo Gustavo são as perspectivas futuras do que se imagina de melhorias a gente tem que estar sempre inovando acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta assim foram dos gestores que idealizaram trouxeram o Terniqui inicialmente e uma das perspectivas é tornar essa tecnologia sustentável se foi falado se foi dito aqui sobre o custo total de propriedade a gente tem o investimento inicial do equipamento que era basicamente o que era considerado o Terniqui se trouxe os valores investidos em obra para instalar esses equipamentos e por que não considerar os valores de manutenção para esse equipamento ao longo da sua vida útil são equipamentos de valores consideráveis alguns equipamentos na casa dos 5 milhões de reais e assim eu não consigo ver esses equipamentos com uso menor de 10 anos talvez o mercado tente trabalhar com um pouco menos de tempo mas assim 10 anos para mim é um tempo mínimo para se ter esse equipamento operacional eu acho que isso tem que constar como exigência das aquisições desses equipamentos e até mesmo inserir os custos de manutenção ao longo desses 10 anos para esse equipamento específico a gente sabe a gente que é da engenharia clínica os nossos ouvintes também que essas manutenções elas são exclusivas elas são realizadas apenas pelos fabricantes apenas os fabricantes dos equipamentos possuem as peças para fazer as manutenções e as chaves de acesso desses equipamentos então assim inevitavelmente por mais que seja treinado a equipe de engenharia clínica a gente só vai atuar só em manutenções de baixas e média complexidade quando há necessidade de substituição de uma peça a gente precisa contactar o fornecedor então por que não no momento da aquisição eu ter ali um poder de barganha eu ter uma chance que as empresas consigam disputar entre si o valor total do equipamento né ou seja o investimento inicial e mais todo o valor que vai ser pago de manutenção ao longo desses 10 anos de vida então é isso que eu vejo como perspectiva tá para um novo projeto de modalidade Tarniqui é integrar também os custos de manutenção e assim finalizando agradeço demais a todos como eu falei foi muito enriquecedor essa mesa e eu fico à disposição tá bom gente obrigado bom obrigado a todos agradecer a participação de vocês contribuindo com o conteúdo desse canal agradecer aos nossos nossos espectadores e dizer que a gente ainda vai trabalhar em outros aspectos em outros temas relacionados a compra de equipamentos e a gente vai compartilhar isso com vocês em breve até mais gente e aí e e e Obrigado.